João da Mata nasceu em 23 de junho de 1152, em Francon, no sul da França, e desde pequeno mostrou sua preocupação para com os injustiçados. Ele chegava a dividir com os pobres todo o dinheiro que recebia dos pais para seu divertimento. Depois de tornar-se sacerdote e ter se doutorado em teologia em Paris, procurou Félix, que vivia recluso e solitário, com o qual conviveu por três anos. Nesse período, planejaram a criação da nova ordem e a melhor maneira de lutar pela liberdade dos cristãos, então subjugados, segregados e muitos mantidos em cativeiro. Para isso ele ergueu, então, a primeira comunidade em Serfroi, região deserta nos arredores de Paris, que depois se tornou a casa-mãe da ordem dos trinitários. De lá, os sacerdotes missionários formados passaram a soltar os cativos, levando-os, em triunfo, a Paris. O próprio João da Mata organizou uma expedição à África, onde resgatou, pessoalmente, um grande número de cristãos em cativeiro. Em uma segunda viagem, caiu nas mãos dos muçulmanos, foi espancado e deixado sangrando pelas ruas de Tunes, na Tunísia. Recuperou-se, reuniu os cristãos e os embarcou num navio, que devia levá-los a Roma. O barco acabou sendo atacado, teve as velas rasgadas e o leme quebrado. Os registros e a tradição contam que João da Mata tirou o manto, rezou, transformou-o numa vela, pediu a Deus que guiasse o navio, e assim, chegaram ao porto da cidade italiana de Hóstia. Depois, muitos outros cristãos foram libertados dessa maneira, na África, pelos integrantes, que engrossavam a nova congregação. A Ordem dos Trinitários cresceu tanto que seu fundador teve de construir várias outras casas comunitárias. Tamanha era a solicitação para o ingresso. João da Mata morreu santamente, no dia 17 de dezembro de 1213. O Papa Inocêncio XI elevou a honra dos altares São João da Mata, cuja celebração foi estabelecida para o dia de sua morte. Oremos. Ó Pai, como ensinastes a vossa igreja que todos os mandamentos se resumem em amar a Deus e ao próximo. Concedei-nos, a exemplo de São João da Mata, praticar obras de caridade, para sermos contados entre os benditos do vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. São João da Mata, rogai por nós.